E no meu tempo que eu era criança não existia, o arame não tinha. A gente podia entrar em qualquer lugar, mas só era mato. Mato mesmo, e agora tem arame demais. O coco, quando eu comecei a quebrar, minha mãe partia o coco, me dava uma estalhadinha pra me começar a tirar o bago do coco. Daquela estalhadinha eu comecei a tirar. Aí eu aprendi nesse jeito e agora hoje eu sou a grande quebradeira de coco. Nossa luta pra nós ter acesso ao babassu. Antes a gente era muito privada sobre o babassu. A gente só quebrava o babassu porque a gente arrendava. Aí a gente pagava 1.500 reais por ano. Aí a gente não tinha direito também no coco da sacra toda. A gente só pegava aquele veco, ele caia no veco e a gente não pegava. Aí depois a gente, agora a gente já consegue pegar o coco livre. Não tá, a lei não tá aprovada. Mas a gente já pega o babassu, a gente já não paga mais. Ei, não derriba essas palmeiras. Ei, não derriba o palmeiral. Você sabe que não pode derribar, precisamos preservar as riquezas naturais. Você sabe que não pode derribar, precisamos preservar as riquezas naturais. No primeiro dia que nós enchemos um litro de coco, nós dois, nós, mas nós ficamos animadas. Aquele litro de coco que a gente encheu. Aí de lá pra cá a gente aprendeu mais, foi aprendendo. Aí até que a gente aprendeu mesmo, sabendo mesmo quebrar coco. Aí desde esse tempo que nós quebramos direto. Eu quebro coco, eu faço carvão, eu vendo carvão, eu faço azeite, faço sabão vendo azeite. Aí a gente começou levando só o azeite, aí depois a gente leva o cheiro verde, leva a banana, leva o mamão, leva o abroba, leva a macaxeira, a vinagreira, o quiabo. Tudo a gente leva pra vender. E pra nós é uma grande conquista que a gente fez. Já fez com os pessoal vendendo, que o pessoal já sabe. E aí assim, a nossa renda é pouquinha, mas já aumentou através dessa vendinha. Aí a gente vai vender, vai só duas, aí pega coisa de outra que não pode ir. E aí, o coco pra nós aqui é tudo. Eu amo ser quebradeira de coco, não tenho vergonha da minha profissão. Eu sonho um dia nós ter mesmo a Baço Livre. Pra nós dizer assim, que nós lutemos por uma luta, que nós conseguimos ter ela. Música 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 Música